Senhor Vice-Presidente Executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Mayron Brillant, Senhora Diretora Executiva do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, Cássia Carvalho, Senhoras e Senhores, bom dia a todos. É uma satisfação dirigir-me ao Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos e falar com pessoas tão interessadas na construção de um futuro melhor para o Brasil. Nossa parceria com os Estados Unidos está licenciada em dois pilares básicos. O primeiro é a convergência de princípios, valores e objetivos. O segundo é a busca de benefícios concretos para as nossas nações. Nesse último ano e meio, em parceria com o presidente Donald Trump, elevamos as relações entre o Brasil e os Estados Unidos ao seu melhor momento. E, com isso, inauguramos uma nova etapa no relacionamento entre as duas maiores economias e democracias do hemisfério. A prioridade que o Brasil confere a essa relação é clara e sincera. Desde o início de meu governo, visitei os Estados Unidos em quatro oportunidades e, em todas, estive com o presidente Trump. Além disso, nossos ministros têm trabalhado em ritmo acelerado, em busca de resultados que contribuam ainda mais para a prosperidade de nossos países. O balanço dessa relação, mutualmente proveitosa, é bastante concreto e positivo. Há poucos dias, representantes do Brasil e dos Estados Unidos concluíram, em tempo recorde, negociações de três acordos, a muito demandados pelos setores privados em nossos países. Um acordo de facilização de comércio, um acordo de boas práticas regulatórias e um acordo anticorrupção. Esse pacote triplo será capaz de reduzir burocracias e trazer ainda mais crescimento ao nosso comércio bilateral, com efeitos benéficos também para o fluxo de investimentos. Na área de defesa, a assinatura do acordo sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação têm nos permitido abrir novas oportunidades de cooperação entre as Forças Armadas e as indústrias de ambos os países. Esse é o primeiro acordo dessa modalidade que os Estados Unidos firmaram com países da América do Sul, o que também demonstra a disposição do lado americano em aprofundar a relação bilateral. No mês passado, reuniu-se o Fórum de CEOs Brasil-Estados Unidos, mecanismo de interlocução privilegiada com o setor privado. Empresários de diversos setores apresentaram sugestões para estreitar cada vez mais os laços econômicos e comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Senhoras e senhores, sabemos da enorme importância dos investimentos americanos em vários setores da economia brasileira. Convidamos os investidores a examinar atentamente a Carteira de Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, e a conhecer melhor as oportunidades que o Brasil oferece em matéria de concessões e privatizações. O governo brasileiro continuará a colocar em marcha a sua ambiciosa agenda de reformas. Já fizemos a reforma da Previdência, que muitos consideravam impossível. O próximo passo será a aprovação da reforma administrativa, que tem o objetivo de modernizar a gestão pública e resultará em economia de cerca de R$ 300 bilhões ao Estado nos próximos dez anos. Em paralelo, também trabalhamos no projeto de reforma tributária, que promoverá a unificação de impostos e resultará em um sistema de arrecadação mais simples, justo e racional, atendendo uma antiga demanda da população brasileira e dos investidores internacionais. Sobre a inserção internacional do Brasil, passo importante é o processo de acessão brasileira à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, ao CDE. A entrada na organização é um firme propósito do Estado brasileiro, para o qual temos muito nos empenhado, tanto em nível técnico quanto o político. Contamos com o fundamental apoio do governo dos Estados Unidos nesse processo, que será determinante para que se chegue a um rápido e favorável encaminhamento. O ingresso do Brasil na OCDE irá gerar efeitos positivos para a atração de investimentos nacionais e internacionais e será mais uma evidência da nossa disposição de assumir compromissos e responsabilidades compatíveis com a importância do nosso país no sistema internacional. Dedicamos, igualmente, especial atenção à promoção do comércio exterior brasileiro. Inauguramos portal na internet dedicado exclusivamente a ajudar as empresas brasileiras que precisam revisar suas estratégias comerciais em razão da pandemia. Os resultados têm sido muito satisfatórios. Outro importante estímulo para a geração de emprego e renda, assim como para a promoção do desenvolvimento sustentável, são as transformações que nossos países têm promovido na matriz energética. Estamos abrindo o mercado de gás natural, o que aumentará a oferta de energia barata para a população e indústria. Os biocombustíveis também são essenciais nesse processo de reforma de nossa matriz energética, contribuindo para que essa seja uma das mais limpas do planeta. Estou certo de que, também nessa área, há muito trabalho conjunto que podemos realizar com os Estados Unidos. Senhoras e senhores, a economia mundial passa por profundas transformações, que mudarão definitivamente sua estrutura nos próximos anos. Nesse cenário complexo, tenho a firme convicção de que há enorme potencial para que o Brasil e os Estados Unidos avancem em nossa agenda de cooperação em diversas áreas de interesse comum. Para o futuro, vislumbramos um arrojado acordo tributário, um abrangente acordo comercial e uma ousada parceria entre nossos países para redesenhar as cadeias globais de produção. Somando nossos esforços, certamente superaremos mais rapidamente os impactos sociais e econômicos da pandemia. Espero contar com a firme participação dos senhores nessa desafiante missão. Muito obrigado a todos! Obrigado!